Fala, Experts! Beleza? Léo Knittel, você está na ExpertX e hoje vamos falar da morte do Neutro! Chega de Neutro! Vem comigo! Então, Experts, Léo Knittel aqui e hoje eu quero falar uma coisa muito importante para você. Se inscreve no canal. Não, brincadeira. Aliás, não é brincadeira não. Se inscreve no canal, dá o like aí no vídeo, não perde tempo e acione o sininho das notificações para você sempre saber do que a gente está postando. Beleza? Bom, hoje eu estou aqui para falar de algo que eu sei que você queria, tenho certeza. Vira e mexe, a gente abre uma caixinha aí doido para botar um Sonoff Mini, um Toya Mini ali dentro e quando abre, pumba, cadê o Neutro? Não tem Neutro. E aí? É aquela trabalheira toda para fazer um negócio sem Neutro, né? Então, hoje eu estou aqui para trazer para você Sonoff Mini sem Neutro. Wi-Fi sem Neutro, tá? Então, eu já estou com ele aqui ligado em uma instalação rudimentar, mas eu vou botar a foto aí mais na tela que vocês já sabem, né? Mas é esse aparelho aqui. Já faço um parêntese para dizer o troço feio, tá? Nunca peguei um aparelho de casa inteligente tão feio. Parece que é um produto beta que te mandaram para a tua casa para você testar antes de fazer a versão final, tá? Talvez até seja o caso, tá? Porque quando você abre a embalagem e pega, por exemplo, o manual, só tem chinês, tá? Não tem nada em nenhuma outra língua. Então, ele é essa coisa feia que vem envolvida num plástico, que tem fio saindo para um lado, fio para o outro. É um negócio bem mal acabado, bem feinho mesmo, tá? Mas fato é que funciona. Então, para quem não sabe o que é Sonoff Mini, Sonoff Mini é um aparelhinho que você bota dentro da tua caixinha ali do interruptor. Então, você não vai mudar o interruptor que você já tem aí. Você vai botar isso ali dentro e aí você vai conseguir controlar o teu interruptor. Ainda pela tecla ali, né? Esse aqui, por exemplo, você vai conseguir o liga e desliga, tá? Mas você também vai conseguir controlar por voz e por aplicativo, porque aí você tornou o teu interruptor um interruptor inteligente, beleza? E aí, como eu falei, a grande novidade desse aqui é que para os modelos anteriores de Sonoff Mini, tanto o Zigbee quanto o Wi-Fi, você precisava do neutro, né? Ele tem ali a entradinha e você precisava do neutro. Agora, aqui não, tá? Esse aparelhinho funciona completamente sem o neutro. Agora, atenção! A lâmpada lá em cima no teto, ela tem que ter o neutro sempre e se você tem uma lâmpada aí funcionando, ela já tem o neutro lá. O que você não vai precisar é do neutro na tua caixinha de passagem, tá? Beleza. Então, como é que ele funciona? Ele tem... Antes, eu vou botar aí o que vem na caixinha junto com ele. Então, junto com ele na caixinha, vem, de novo, esse módulo principal, né? Que tem esse plástico por fora, essa coisa feia, horrorosa. Depois, ele tem um capacitor, tá? Eu vou botar a peça aí, mas é uma pecinha que tem dois fiozinhos saindo, tá? E, por fim, ele também tem um... 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 Um conector aí para você utilizar. Eu preferi não usar ele aqui, tá? No meu, eu usei... É... Direto ali no bocal da lâmpada. Mas você poderia usar o conector que vem com ele para você... Para te ajudar a fazer as conexões. Em vez de usar fita isolante e tal, ele vem com o conector, tá? Mas aí, o negócio é o seguinte. Vou botar aí foto na tela para vocês verem. Primeiro, que ele tem dois cabos pretos, tá? Dois fiozinhos pretos que estão ligados no interruptor. Então, exatamente como você faz com S1 e com S2 de um Sonoff Mini normal, esse aqui tem dois cabinhos pretos. Tanto faz qual que você vai ligar. Simplesmente é um de um lado e outro do outro lado do interruptor, beleza? Então, simples assim. Ligou no interruptor, pronto. O outro lado dele, gente, ele tem dois cabinhos vermelhos, tá? E aí, esses dois vermelhos vão servir para quê? Um é a entrada de linha, tá? E o outro é a saída de linha. Então, é o famoso L-in e L-out, tá? Ele não especifica se um é L-in ou L-out. Então, você pode usar qualquer um dos dois como L-in e como L-out, tá? Então, em qualquer um dos vermelhos, você liga a energia, a tua fase que está vindo da parede e o outro você liga o teu retorno que está indo para a lâmpada, beleza? Bom, aí o que acontece? Se você tentar ligar assim, desse jeito, a tua lâmpada vai ficar piscando. Ela vai ficar piscando porque está faltando a parte do neutro aí, que, de novo, esse dispositivo está sem neutro, beleza? E aí, o que acontece? Vou botar aí a foto de novo do capacitor. Vou botar, aliás, agora a foto já ligada aqui na lâmpada, igual eu estou mostrando para vocês. Então, aqui na lâmpada, você tem dois contatos, né? Um contato para o neutro e um contato para a fase. Então, eu peguei esse capacitor, ele tem dois fiozinhos saindo, um fiozinho eu liguei junto com a fase e o outro fiozinho eu liguei junto com o neutro. De novo, gente, vou botar essa foto aí maior de como ficou, porque esse negócio foi o cão da boca preta para fazer. Foi muito difícil esse negócio. Sofri para entender que esse capacitor tinha que vir aqui em cima junto com a lâmpada para poder funcionar direito, beleza? Então, a gente aqui já está dando mastigado para você, tá? Feito isso, gente, simples assim, desse jeito, já está funcionando. Você pode ligar, pode ligar a energia, né? Aliás, sempre, pelo amor de Deus, gente. Choque elétrico mata. Não tem familiaridade com energia elétrica? Chama um profissional para te ajudar. Ou então, faz curso, aprende antes, mas não sai metendo a mão. E mesmo se você entende bastante, desliga o disjuntor. Não se arrisca, beleza? Então, olha só. Aqui no aparelhinho em si, você... Bom, já disse que ele é feio, né? Que ele é envolto por esse plástico. Mas aqui você tem um botãozinho, tá? Nele, que é o botão de pareamento. Ele tem um ledzinho vermelho e um azul. Então, aquele mesmo esquema de todo o dispositivo da Sonoff. Você tem que apertar o botãozinho ali. Se bem que quando se liga a primeira vez a energia, ele já vai entrar em modo de pareamento, né? Então, você só pega lá o aplicativo E-Link. Entra lá no pareamento rápido e pronto. Você já vai conseguir parear ele. Mas caso você precise, ele tem um botãozinho aqui que você aperta. Segura aqueles famosos 5, 6 segundos. Onde vai começar a piscar o led azul e aí você consegue parear ele, tá? Foi super rápido, super tranquilo. Beleza? Bom, falando agora de compatibilidade, tá? Então, ele é produto da plataforma E-Link, tá? Então, ele vai aparecer aí no teu dispositivo. Vou botar aí a telinha de configurações que aparecem nele, tá? Mas ele tem aquelas configurações normais que a gente está acostumado aí. Vem em Sonoff Mini, inclusive o modo LAN, né? Para você ter ali controle com a tua rede local, beleza? E ele aparece automaticamente, assim que eu pareei, ele já apareceu na assistente de voz, tá? Então, na assistente de voz, vocês já sabem que eu gosto aqui no canal, que é a nossa queridinha Alexa aqui, apareceu tranquilamente, tá? E apareceu também, sabe aonde? Na integração com o SmartFings. Então, na hora que eu instalei, ele já apareceu lá, através da integração com o E-Link, né? Ele já apareceu lá no meu SmartFings. Então, eu posso fazer automações utilizando ele sem problema. Beleza? Bom, gente, não tem muito mais o que falar. É isso, eu vou dar um cortezinho rapidinho e vou voltar com vocês para mostrar em funcionamento. Beleza? Vem comigo. Então, experts, vamos lá. Agora já estou com a energia ligada aqui. Então, eu já vou começar mostrando, ó. Alexa. Ligue o Sonoff Mini sem neutro. Pronto, vocês viram que ligou. E aí, estou aqui com o interruptor, ó. Também, pumba. Desliguei. Liguei numa boa pelo interruptor. Então, funciona com comando de voz normalmente. Funciona pelo interruptor normalmente. Funciona pelo aplicativo normalmente. Beleza? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, tá? Se inscreve no canal, dá o like aí no vídeo e aciona o sininho das notificações, tá? E por último, vou deixar o card aqui. Não se esquece, promoção rolando. A gente está chegando aos mil inscritos e você tem a chance de ganhar uma Ecodot de quarta geração, entre outras coisitas mais que a gente vai falar quando a gente estiver na live. Então, não se esquece. Vai lá, é facinho para você seguir as regras. Vê o vídeo lá que eu deixei no card. E aí você sabe a regra para participar. Tem que estar ao vivo lá no dia da live, né? Para você interagir com a gente e poder ter a chance de ganhar a Ecodot de quarta geração. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. E não se esquece nunca como é que é aqui no canal. Se está problemático, coloca no automático. Um abraço. E aí 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 E aí